O funcionário acusado de furtar mais de 80 mil reais de uma cachaçaria em um shopping da capital se entregou à polícia. Em depoimento, ele confessou ter agido em um momento de fraqueza. Pedro Marques Brito Filho, de 26 anos, se entregou na noite desse domingo na delegacia de Urucurituba, no interior do Amazonas. A sociedade amazonense quer saber por que um cidadão ficha limpa, trabalhador e um excelente profissional, segundo o handicap do próprio, por que ele teria feito isso. E ele respondeu dizendo que foi um momento de fraqueza. Mais precisamente, ele disse que foi um impulso do momento, sem planejamento prévio. O crime foi no dia 31 de dezembro. Uma das câmeras de segurança da cachaçaria filmou toda a ação. Nas imagens, o funcionário aparece virando uma das câmeras de segurança. Ele pega uma caixa de ferramentas e arromba o cofre. Pedro trabalhava como coordenador dos garçons havia seis meses. Dos 84 mil e 400 reais furtados, 80 mil e 900 foram devolvidos à polícia. 80 mil e 900, porque mil reais teriam sido gastos em despesas, tanto dele quanto até do próprio primo, para realizar a entrega para o seu genitor em Itacoatiara, a fim de que o genitor entregasse a quantia na delegacia, o que foi feito. A advogada da cachaçaria lamentou a atitude do suspeito, que era considerado por todos um bom funcionário. Era gerente, tinha a chave do estabelecimento, era o responsável por fechar o estabelecimento, tinha uma grande confiança, entendeu? Todo mundo ficou muito surpreso, inclusive os próprios familiares, pela atitude. Pedro Marques deve retornar para Manaus ainda hoje. Dois homens em uma moto invadiram uma casa no Rio Piorini, na Zona Norte, e assassinaram um auxiliar de cozinha. A polícia suspeita de acerto de contas. O auxiliar de cozinha, Anderson da Silva Brandão, de 25 anos, foi assassinado com três tiros. Ele estava morando na casa da tia há alguns dias. A suspeita é que tenha sido acerto de contas. Este vizinho, que não quis se identificar, conta o que presenciou do crime. Chegou dois caras na moto, desceram, invadiram a residência. Deram três tiros nele, desceram da moto e foram embora. Se viram da moto, foram embora. O senhor conhecia ele? Só de vista. E os caras eram quantos na moto? Só dois. Eles estavam com o rosto coberto? O que aconteceu? Não, não. Estavam não. O cara limpo mesmo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Na madrugada desse domingo, seis pessoas ficaram feridas depois que o investigador da Polícia Civil do Amazonas, Cássio Muniz Crespo da Silva, de 44 anos, disparou vários tiros dentro de uma casa de shows em Vitória, no Espírito Santo. A confusão começou quando o policial agrediu um homem. Os amigos dele revidaram. Aí o investigador efetuou os disparos no chão. O policial foi detido e alegou ter agido em legítima defesa, apesar de frequentadores da boate afirmarem que ele estava bêbado. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que ainda não recebeu qualquer formalização da Polícia do Espírito Santo. E tão logo seja comunicada, vai tomar as medidas necessárias. Em instantes, Emoã mobiliza doadores de sangue em campanha de início de ano. E mais, Marcelaine Schumann desembarca em Manaus, é presa pela Polícia Federal e levada para o centro de detenção provisória.